Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Gabi, tenho 14 anos, estejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu incentivo todas as pessoas que precisam começar a empreender do zero e garantir uma boa renda. Hoje é o décimo dia do nosso desafio de 8 mil reais em 30 dias. Eu quero mostrar pra vocês que mesmo começando com pouco dinheiro, comecei com um investimento inicial de 78 reais, a gente consegue ganhar mais de 8 mil já no primeiro mês. Se você que caiu de paraquedas não sabe direito que desafio é esse, vou deixar aqui no card e também nos vídeos sugeridos o primeiro dia desse desafio pra você acompanhar tudo desde o primeiro dia. Aqui eu mostro as comprinhas, a produção, a venda dos docinhos e hoje eu quero mostrar pra vocês quanto que a gente já tem de lucro só em 10 dias de trabalho. Já se interessou? Então deixa aí o seu like, gente, que ajuda bastante aqui no canal e aproveita e envia esse vídeo pra aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que tá precisando de uma renda extra e até uma renda principal. E vem comigo! Gente, tô terminando as minhas caixinhas agora e pra variar, olha o tempo. O céu tá cinza, tá cheio de nuvem e hoje já choveu, já fez sol e a gente tá com medo que chova de novo, né? Mas eu tô finalizando as caixinhas, agora é meio-dia, eu vou almoçar e aí eu já vou partir pras vendas, né? Não sei se eu vou tomar banho de chuva hoje ou não, mas vou mostrar pra vocês como é que estão ficando as caixinhas da felicidade. Minhas caixinhas e os brownies estão prontos, mas olha ali, gente, começou a chover agora e tá chovendo bem forte. A gente tá indo almoçar agora e tomara que a chuva passe, né? Porque senão eu vou tomar banho de chuva. Agora são 12h20, tô saindo aqui com as minhas caixinhas, fiz 25 caixinhas da felicidade e mais 31 brownies. Tá choviscando ainda um pouquinho, gente, às vezes dá pra ver aqui na janela que tá com um pinguinho, mas eu tenho que vender mesmo assim, tenho que bater minha meta de hoje. Gente, eu recebi um comentário sobre os adesivos, que eu poderia colocar na minha caixinha da felicidade, que seria legal e tudo. E geralmente eu vendo assim, os adesivos na caixinha da felicidade e também com adesivo no brownie. É importante ter adesivo sim, porque é a que chama bastante atenção, tem a minha logo, também tem o Instagram e o WhatsApp, caso a pessoa queira fazer encomendas ou quiser pedir de novo. Mas as pessoas também já me perguntam se eu tenho Instagram, se eu tenho um número de telefone, porque já querem fazer outras encomendas e eu dou assim mesmo, no boca a boca. E outra coisa que é legal também, é assim que você pegar um pouquinho de intimidade com o seu cliente, foi lá umas duas ou três vezes e ele sempre compra, pede pra ele fazer uns stories, pro cliente mesmo já divulgar o seu docinho. Chegamos no centro da cidade, gente, viemos deixar meu pão aqui no lugar que ele precisa ir pra atrapalhar e olha só quem tá aqui. A chuva começou a cair agora, chovendo, 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 aí para um pouquinho e aí chove de novo. Meu Deus, pelo visto hoje eu vou tomar banho de chuva. Ó gente, vendi uma quadra aqui, as vendas foram super bem, limparam minha caixinha, aí eu voltei aqui no carro pra repornar, pra colocar mais e vou continuar vendendo. Aí gente, tomei uns pinhos, mas ó, agora parou de chover um pouco e quando tá chovendo assim não tem jeito, né, eu fico ali me protegendo as marquinhas, mas assim, chuva eu vou tomar de qualquer jeito. Mas vambora, vamos repor as caixinhas e continuar. Gente, tem uma avenida aqui na minha cidade que eu nunca tinha vindo antes pra vender, tem bastante comércio ali atrás, acho que não dá pra ver, mas tem um monte de comércio. E eu repus a minha caixinha e eu consegui vender bastante, as vendas foram muito bem, gente. Ó, eu tô aqui com minhas duas caixinhas e mais três, seis e mais oito brownies. E ali as vendas foram muito boas, gente, porque eu coloco aqui oito caixinhas e acho que eu sei colocar uns onze brownies aqui e eu repus já, porque eu já tinha vendido as oito e agora vendi mais seis e vendi bastante brownies também. E hoje, gente, eu vou começar a dizer tchau pras minhas férias. As aulas não voltaram ainda da escola, mas hoje eu tenho aula de piano e já tá quase no horário, daqui a uma hora, na verdade, é o horário da minha aula. E eu vou e no caminho eu vou vendendo outras caixinhas da Felicidade, vou oferecendo uns lugares que é caminho da minha aula. Então agora eu vou focar em vender brownies, que as caixinhas já foram todas e falta só brownies pra vender. Eu tô quase chegando no meu curso, tem dois lugares ali que eu posso parar pra tentar vender esses brownies. Agora já foram as vinte e quatro caixinhas, então sobraram só os brownies e eu vou ter que focar em vender brownies agora, gente. Tô quase chegando no meu curso, tem mais dois lugares que eu posso parar pra tentar vender esses brownies. Gente, pra vocês entenderem a loucura da minha cidade, que eu falo pra vocês que tá flumando chuva, aí uns segundos depois tá calor. Olha o céu, azulzinho, lindo, tá um calor aqui, tá muito quente. Aí a gente foi olhando o retrovisor e olha aqui, gente, não aparece mais um céu? Tudo cinza? Minha cidade é muito doida. Aposto que daqui a pouco vai cair o mundo aqui. Então esse aqui é o total do desafio, gente, do nosso dia 10. Nas comprinhas eu fiz sabor novo, então eu comprei confete, um pacote de R$18,90, biscoito maisena pra fazer a palha italiana por R$8,00, biscoito Oreo e 10 mini Oreo pra fazer o docinho de Oreo, né, que ficou R$20,00 e R$4,90. Então o total das comprinhas deu R$51,80. Hoje eu vendi 25 caixinhas da Felicidade por R$250,00, 16 brownies recheados por R$128,00 e 15 tradicionais, que foi R$75,00. Então o total das vendas foi de R$453,00. Eu tirei R$51,90, que foi aqui das comprinhas, e o lucro de hoje foi R$401,20. Vou ter aqui no outro dia, gente, pra finalizar o vídeo e deixar com vocês uma reflexão, que tá lá em Romanos 8, no versículo 31, onde diz assim, Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ontem foi um dia que eu tomei banho de chuva, que não tava nada propício pras minhas vendas, eu fiz as 25 caixinhas, fiz os brownies e eu consegui vender, gente. O tempo não tava me ajudando, mas antes de sair eu orei e falei, Deus, me ajuda a chegar nas pessoas certas, me ajuda a vender essas caixinhas, porque eu quero bater a minha meta de hoje, Deus. E eu consegui, sabe? Às vezes a gente fica pensando que parece que as coisas não vão dar certo, mas se Deus tá do nosso lado, se a gente tá fazendo uma coisa que é a propósito dEle, então ninguém pode ir contra nós, nada pode nos parar. Deus é maior que todas as coisas, e Ele pode nos ajudar a gente a cumprir os nossos objetivos, se a gente tiver sempre com a mente centrada nele, sempre com os olhos fixos nos planos de Deus pra nossa vida. E essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje, gente. Se os seus olhos estão fixos em Deus e nos planos dEle, se você quer seguir o exemplo de Jesus, se você quer estar com a vida sempre firmada nos planos de Deus, então nada pode parar você, nada. Nem os tempos ruins, nem as pessoas, nem o que os outros vão dizer, nada pode parar você. Porque você tá no seu propósito, o propósito que Deus preparou pra sua vida. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, que ajuda muito aqui no canal, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas, pra que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Vou deixar aqui o meu Instagram, lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do dia a dia da doceria, e espero todos vocês lá. Não se esquece de se inscrever no canal, e pra não perder nenhum outro vídeo, ativa o sininho de notificação. E não esquece também de deixar aqui um comentário, o que você quer ver aqui no canal, quais são as suas sugestões de conteúdo, e eu vou estar respondendo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.